Oi galerinha, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como ativar o botão flutuante na tela do seu iPhone Vocês vão tá entrando em ajuste, deixa eu fechar aqui e fazer de novo galera, porque já tava aberto Vocês vão tá entrando em ajustes e vão tá procurando pela opção acessibilidade E vão tá vindo em toque, aí é a primeira opção aqui ó, assistivitude Vocês vão tá ativando ela, assim que vocês ativar ó, o botão já aparece aqui na tela ó Como vocês podem ver ó, e caso vocês queiram desativar, é que vocês podem tá personalizando também galerinha Fazendo essas coisas, caso vocês queiram desativar e não quer exerir demais, vocês ativam aqui ó Aqui ativa, aqui desativa, ativa e desativa, vocês viram como é que é, é simples e muito fácil fazer isso galera Espero que eu tenha ajudado vocês aí galerinha, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal pra tá ajudando E é isso galerinha, valeu, muito obrigado a todos E tchau Falou galerinha Até que você erra no vídeo Deixa o like e se inscreva